Mano! Mano! Cara! Vem dos Estados Unidos, você acredita? Abre logo! Olha o que vem aqui também. Mano, grava. Eu tô gravando. Mano, eu pensei que... Mano, calma, eu tenho que abrir igual meu filho. Desculpa gente. Mano, meu Deus! Rasgou! O que que é antigo? Cara! Minha carta do Google! Cara! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, cara! Lembra que hoje eu tava falando que ia vir enxergar a carta? Lembro! Oi! Continua falando! Cara, eu vou ver aqui. Não pode passar o código. Então gente, olha... Fala! Fala galera! Tudo bom? Oi Ana! Nossa! Gente, eu tô muito feliz. Cara, eu acabei de abrir ver... Minha carta do Google, mano! Meu Deus! Ai, tá isso de baixo na boca! Mano! Cara, eu não tô acreditando nisso, mano! Então gente... ... ... ... Ai, meu Deus! Fala galera! Tudo bom? Fala Ana! Tudo bom gente! A voz do Google! Gente, meu Deus do céu! Eu tô muito feliz, cara! Mano! Tá focando? Tá focando! Tá focando! Tá focando! Eu tô sonhando! Não! Não? Tá focando é louco! Que delícia! Não! Gente! Vocês sabem o que que é isso, gente? Não sei! Um papel! Um papel! Gente! Aqui dentro tem um sim que eu boto pra começar a ganhar dinheiro no YouTube, gente! 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 Olha isso aqui! Aqui vai vir o pin, né? Primeiro número é oito! Opa! Gente! Aqui! Hã? Depois nove! Depois sete, oito, nove, zero, dez, um! Não posso falar o número! Sete, oito, nove... Gente! Eu tô muito feliz, cara! Gente! Eu não tô feliz, cara! Minha carta do Google chegou! Gente! Eu tô muito... Nossa, cara! Gente! Eu tô me sentindo muito feliz! Credo! Que que é isso? Que felicidade é essa, gente? Mano! Até essa aqui é boa! Que eu creio! Gente! Então, muito obrigado! Cada pessoa que se inscreveu no meu canal! Gente! Sério! Muito obrigado! Gente! Sério! Muito obrigado! É, que eu lilobi um pouquinho em vocês, tá? Calma, deixa eu ver se vocês somam mesmo! Tá! Daí quando tu completa dez dólar, o Google envia uma confirmação, que é pra tu confirmar o PIN, que é pra confirmar teu endereço! E cara, próxima coisa do Youtube Se a gente conquistar 10 mil 100 mil inscritos, o que é a próxima coisa? Ah, mano Nossa, mano, beleza Nossa, o que custa sonhar alto, né? Tô de chinelo, tá bom Você tá com chinelo Você tá com chinelo, tá beleza E gente, se vocês são youtubers A gente já ganhou a placa Mano, eu tô muito sonhendo Se vocês já ganharam isso aqui e vocês querem que eu ensine A botar o Iban, sabe? Botar qualquer outro Sabe aqueles código lá Do coisa Mano, se vocês quiserem, eu faço vídeo aqui embaixo Falando, explicando O que? Nada, eu tô beijando Eu faço vídeo Eu faço vídeo explicando aqui embaixo Não, eu faço vídeo, daí se vocês quiserem Comente aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem, comente Tá, 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 manda um pouquinho Ah, tá, tá, tchau Só pra gente falar que minha placa do Youtube O Umba chegou E o Toba tá aqui E o Toba, ok, sim Então, gente, se inscreve aqui embaixo Dê like Me ajudem a conseguir a placa de serviço Gente, amo vocês Não custa sonhar alto, né? Beijo Amo você!